Monjaro, o medicamento que promete ser uma grande revolução na medicina. Já está à venda em vários países, ainda não chegou aqui no Brasil, mas eu vou te explicar um pouco sobre esse medicamento tão importante nesse vídeo. Muita gente não sabe como funciona o Monjaro, o que é que ele faz, quem pode usar, quem não pode. Eu vou criar uma série de vídeos, mas esse vídeo especificamente é o primeiro, é o que você deve assistir. Comece por aqui, porque aqui eu vou te dizer um basicão sobre o Monjaro para você entender bem a medicação. Olha, e eu vou te dizer, já tem gente utilizando o Monjaro no Brasil, as pessoas estão importando medicamento, é possível você importar. A expectativa, se a gente tirar pelo IGOV, entre o momento da aprovação do IGOV no Brasil e a venda, propriamente, que deve acontecer agora no segundo semestre de 2024, foi cerca de um ano e meio. O Monjaro, se a gente tirar por essa régua, deve chegar ao Brasil só no primeiro semestre de 2025, mas já existem pessoas importando. O preço do Monjaro, apesar de ser elevado, essa caneta que foi criada pelo laboratório Lili, ele Lili é o nome da empresa, Lili é a marca que eles utilizam, é uma fantástica opção para nós brasileiros, que temos essa questão do câmbio monetário, que nos desfavorece, a medicação chega muito cara para a gente aqui no Brasil, e existe a possibilidade de você utilizar o Monjaro com essa caneta, contando os cliques, como existe para o Ozenpik. Mas isso eu vou te explicar daqui a pouco, porque agora eu vou te falar o básico sobre o Monjaro. Para quem não me conhece, eu sou o doutor Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 23 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. O Monjaro é um análogo GLP-1 e GIP, ele tem uma função dupla. Tanto o GLP-1 quanto o GIP são incretinas intestinais, são hormônios produzidos pelo intestino, e eles têm uma função diversa em vários pontos diferentes do nosso corpo. E no caso do emagrecimento, a ação principal é o atraso no esvaziamento do estômago, faz o estômago ficar mais preguiçoso e dessa forma aumenta a nossa saciedade. Para quem já utilizou o Ozenpik, entende bem esse efeito. E o que os pacientes relatam que utilizam o Monjaro, é que ele tira completamente a fome. Então, a pessoa só come quando realmente quer comer. E isso é algo muito interessante para quem precisa emagrecer e ao mesmo tempo perigoso. É aquela história, você pega uma Ferrari, se você pisar no acelerador, ela vai a 300 km por hora. É ótimo que ela anda rápido, mas ao mesmo tempo é perigoso andar tão rápido assim. Então, você tem que ter cuidados com relação ao Monjaro, cuidados que muitas vezes a gente não precisava tanto ter com o Ozenpik. Para você ter uma ideia, o Ozenpik emagrece em média, pelos estudos, 15% do peso corporal. O Monjaro, a média ficou em 22%, sendo que mais de 50%, se não me engano, dos pacientes, emagreceram mais de 20% do peso corporal. Isso é um resultado fantástico, que é equivalente ao resultado da cirurgia bariátrica, sendo que não existe risco igual ao da cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia que muda a anatomia do nosso corpo para sempre. Então, é algo muito interessante em termos de emagrecimento. Tem outro ponto interessante também do Monjaro, em relação à cirurgia bariátrica, é que a cirurgia bariátrica só está indicada para pessoas com obesidade grau 3 ou obesidade grau 2 com comorbidades. Já o Monjaro vai poder ser utilizado por pessoas com obesidade grau 1, que é uma obesidade bem menor do que a grau 3, ou pessoas com sobrepeso, com IMC 27 ou mais, com comorbidades. Ou seja, o Monjaro vai chegar muito antes. Você começou a engordar ali, ganhou peso, chegou no sobrepeso, pior, já está prejudicando sua saúde, aí vem o Monjaro e já pode ser indicado. A cirurgia bariátrica só entra lá na frente, quando o leite já derramou, você já está com a obesidade grau 2. Então, vai ser meio que uma concorrência desleal entre as propostas terapêuticas. É claro que o Monjaro vai conseguir ajudar muito mais pessoas a emagrecer, do que a cirurgia bariátrica consegue hoje. Então, é por isso que é uma medicação revolucionária. Para você ter ideia, as principais causas de morte no mundo hoje se relacionam com a obesidade, que é o infarto, o AVC, as pneumonia, os cânceres e as causas externas. Todas essas 5 causas que correspondem a mais de 80% de todas as mortes do mundo, de todas as causas, elas têm relação direta com a obesidade. Principalmente as 4 primeiras, infarto, AVC, pneumonia e cânceres, têm relação direta com a obesidade. Eu costumo dizer que as pessoas hoje morrem de obesidade. E aí, quando você traz uma medicação como essa, que permite, possibilita o emagrecimento emagrecimento a mais da metade das pessoas que buscam por ela, o emagrecimento de 20% do peso corporal, que é o emagrecimento contundente, que muda a vida da pessoa. Então, você entende que nós estamos diante de uma nova revolução na longevidade, na história natural dos seres humanos. É algo fantástico que nós só tivemos até hoje, em dois momentos, a descoberta da penicilina, lá em 1928, na Inglaterra, e também o desenvolvimento do tratamento do infarto e também das medidas de prevenção do infarto e do AVC, que foi durante os anos 80, principalmente. Então, houve esses dois momentos de revolução na medicina. Agora, estamos vivenciando o terceiro momento, que foi iniciado pelo Ozenpik, e agora que vai ser concluído, vamos dizer assim, avançado, melhor dizendo, pelo Monjaro. Já existe uma outra medicação, só para vocês ficarem felizes, chamada retatrutida, que está em fase de teste, e que vai ser o tiro de misericórdia na obesidade. E aí, a natureza vai ter que mandar outras doenças para a gente cuidar, porque a gente vai resolver muitos problemas com o emagrecimento da população. Mas agora, eu vou te explicar especificamente alguns pontos importantes que você tem que saber sobre o Monjaro, e que você precisa, como você sabe, anotar. Está vendo, né? Como esse vídeo é importante, então você tem que passar ele adiante. Compartilhe aí com seus amigos, seus familiares, coloca nos seus grupos. E agora, anota aí o que eu vou te falar. Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial. Se você já fez de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. Existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas, através da internet, que se chama Emagrecimento Online. E por ele, eu vou fazer uma avaliação pessoalmente do seu caso. Vou solicitar exames para você. E se for necessário, vou prescrever medicações para otimizar os seus resultados. E a outra maneira é através do meu curso online, que se chama Emagreça 10 Kg ou Mais. E por ele, você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo para você utilizar aí para o resto da sua vida, para você emagrecer e nunca mais engordar novamente. Então, espero que eu te ajude de alguma maneira. Para mais informações, acesse os links aqui na descrição desse vídeo. Mas vamos ao que interessa. Olha, o Monjaro surgiu inicialmente com uma caneta que a gente vai chamar de caneta convencional, que é essa que eu vou te mostrar aí na tela, que é uma caneta que aplica uma dose única. Então, isso foi uma forma que o laboratório criou de impedir que as pessoas contassem os cliques. Eles queriam que as pessoas gastassem mais dinheiro comprando mais medicamento. Entretanto, o uso da caneta do Ozenpik contando os cliques foi consolidado e o mercado que escolheu essa forma de utilizar a medicação. Inclusive, os laboratórios perceberam isso, porque se por um lado você teria um ticket menor, falando de uma forma mais de mercado mesmo, por parte dos pacientes, você teria uma barreira de entrada menor, porque o paciente gasta menos dinheiro, então ele tende a aceitar comprar medicação, e você tem uma abrangência de mercado maior. Existem muitas pessoas que têm condições de utilizar o Ozenpik contando os cliques, mas que não teriam condições de utilizar o Ozenpik se fosse uma caneta única. E aí, percebendo essa grande questão, a indústria farmacêutica é uma indústria, é uma empresa, eles não são bobos nem nada, eles querem lucrar, todo mundo sabe disso, como acontece com as empresas de aviação, como acontece também com os supermercados que vendem comida, com qualquer empresa. Então, eles perceberam, e aí eles criaram essa outra caneta aqui, que é a caneta QuickPen, Monjaro QuickPen. Vou colocar aqui para você ver. Essa caneta ainda não está à venda no Brasil. Existem pacientes que estão adquirindo no exterior, isso não é ilegal, porque existe a possibilidade, pela nossa legislação, de você importar um medicamento para uso próprio, desde que não haja um equivalente no Brasil para vender, que é exatamente o caso do Monjaro. E como já está aprovado pela Anvisa, o seu uso já está autorizado, então existem já muitos pacientes importando a medicação, o custo é elevado de importação, mas quando você tem essa caneta que tem a possibilidade de contar os cliques, esse custo não fica tão alto assim. Para você ter ideia, essa caneta, se você utilizar na dose mínima, ela pode durar até seis meses. Então, você vai ter um custo alto, mas vai durar até seis meses. Então, vale a pena considerar se você tem um problema de obesidade. E com relação à eficácia, você não pode analisar pura e simplesmente 15% do Ozenpik contra 22% do Monjaro. Não é só essa diferença de sete pontos percentuais. Quem já tentou emagrecer, eu emagreci 23 quilos, eu sei muito bem o que é o processo de emagrecimento. E se você já tentou emagrecer, você sabe que no início o emagrecimento é rápido, mas depois ele vai travando. E esses sete pontos percentuais a mais que você emagrece com o Monjaro, não é do início, é do fim. Então, é daquela fase que você travou o seu emagrecimento, o Monjaro leva você 50% mais adiante. Isso significa que é um emagrecimento muito mais contundente, muito melhor para a saúde, muito maior, vamos dizer assim. Então, é uma medicação que é bem mais potente do que o Ozenpik. E se você tiver condições de utilizá-la, vale muito a pena. A previsão do Monjaro para ser vendida aqui no Brasil provavelmente vai ser no primeiro semestre de 2025. Eu digo isso com base no Igov. O Igov demorou cerca de um ano e meio entre a aprovação da Anvisa e a venda que deve acontecer agora no segundo semestre de 2024. Eu já falei em outro vídeo que provavelmente em setembro a gente vai ter o Igov no Brasil sendo vendido nas farmácias. O Monjaro foi autorizado em setembro de 2023. Se a gente considerar um ano e meio, vai para o primeiro semestre de 2025. Então, provavelmente, só ano que vem a gente vai ter aqui nas farmácias. O preço provavelmente vai ser em torno de R$4.000. é o que aparentemente está se configurando aí pelo que eu vi da Câmara de Medicamentos, que é um órgão brasileiro que rege os preços dos medicamentos para não ficar um medicamento muito caro e que não esteja acessível à população brasileira. E essa caneta QuickPen provavelmente não vai chegar inicialmente no Brasil porque ela vai precisar de uma aprovação específica. Então, vai demorar um pouquinho mais. Mas eu espero que não demore muito. porque essa provavelmente vai ser a caneta que os brasileiros vão escolher, que vai ser consolidada no Brasil. Estou falando um monte de provavelmente porque eu não sei do futuro. Eu só estou colocando aqui o que eu acho para vocês. Mas é isso. Monjaro, medicação extremamente promissora. A indicação hoje, diabetes tipo 2. Monjaro. Existe o Zepbound, que é a tizepatida nos Estados Unidos para o emagrecimento. colocar a foto dela aí. Ela é exatamente igual ao Monjaro. Inclusive, nas doses 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5 e 15 miligramas. Simplesmente é outra marca só por conta da aprovação lá do FDA que equivale à Anvisa lá dos Estados Unidos. Mas é exatamente a mesma medicação. Não deve ser tão vendida. O que vai vender mesmo é o Monjaro, que é a marca que já está sendo bastante divulgada entre as pessoas. E é importante que você lembre o seguinte. O Ozenpik, quando começou, se você pegar os meus vídeos mais antigos aqui e for ver os comentários, algumas pessoas me criticavam porque eu estava falando do Ozenpik, que era uma medicação para diabetes inicialmente, e eu estava falando para o emagrecimento. Só que já existia estudos. Existiam estudos robustos, ensaios clínicos, duplo cego, randomizado, mostrando que o Ozenpik emagrecia pessoas não diabéticas. Eu utilizei em mim o Ozenpik para emagrecer e eu recomendei inclusive para meus familiares. Hoje, após, passados aí dois, três anos, o estudo do Ozenpik para emagrecimento foi em 2021, a gente já tem um desdobramento científico do que aconteceu. E além de emagrecer, tratar o diabetes, emagrecer, o Ozenpik também serve para tratar a esteatohepatite não alcoólica, que é a gordura no fígado, tem estudo robusto para isso, inclusive já estão em vias de aprovação aí nos Estados Unidos e provavelmente também também no Brasil essa indicação. Existe também a indicação do Ozenpik para infarto, AVC e morte cardíaca nos pacientes de muito alto risco cardiovascular. Tem um estudo bem robusto. Minha mãe utiliza o Ozenpik por esse motivo, nem para emagrecer e hoje em dia já existem algumas palestras de médicos entre a gente aqui da medicina falando com o tema assim, o legado da semaglutida porque hoje em dia já se reconhece esse legado, essa revolução na medicina que foi iniciada pela semaglutida, pelo Ozenpik. E no caso do Monjaro, agora eu posso falar isso para você sem muito medo ou receio como eu falava lá em 2021 que o Monjaro vai ser mais ainda, vai ser uma revolução ainda acima do Ozenpik porque o Monjaro tem um efeito acima do Ozenpik, um efeito mais potente. E aí, lembra da história da Ferrari, né? Uma coisa é você dirigir um carro que não corre muito, outra coisa é um carro que é muito veloz, você tem que ter responsabilidade, nada de utilizar o Monjaro sem indicação de um médico, eu vi até um vídeo de uma paciente que fala muito sobre o Ozenpik e ela dizia que o Ozenpik aqui no Brasil é vendido sem receita, não, Ozenpik no Brasil é taja vermelha para ser vendido com receita, a farmácia que vende sem receita está errada e aí você sabe, né, Brasil, como é que são as coisas e o Monjaro também vai ser provavelmente com receita, com certeza, provavelmente não vai ser uma insanidade se as autoridades brasileiras autorizarem o Monjaro sem receita e vai ser com receita médica e você tem a responsabilidade como paciente porque o Monjaro se você usar errado você pode ter um efeito rebote muito forte e levar você à obesidade. Inclusive eu estou até preocupado porque atualmente existem artistas utilizando errado o Monjaro tendo emagrecimentos que na verdade são desnutrição eu vou falar sobre isso depois num vídeo específico e isso muitas vezes pode gerar uma ideia nas pessoas de que o medicamento é ruim mas na verdade o medicamento não é é o mau uso que está sendo feito dessa medicação e você tem que ter cuidado com isso procure um profissional sério que tenha responsabilidade e que te dê uma orientação adequada para você usar o Monjaro então é isso tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar de alguma maneira se você está acima do peso você sabe você tem que emagrecer as questões comportamentais continuam o Monjaro principalmente você tem que cuidar muito da cabeça não é só aplicar que emagrece pode até emagrecer mas existem outros efeitos inclusive efeitos relacionados a ideações suicidas então o buraco do Monjaro é mais embaixo cuida pede aí uma consulta com seu médico da sua confiança antes de você utilizar faz o acompanhamento que é melhor eu vou deixar aqui agora mais dois vídeos relacionados para você assistir se você está acima do peso emagreça porque emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade e aí e aí